No programa, vamos colocar a cidade em destaque. O brasileiro pode até levar a fama de deixar tudo para a última hora. Mas os comerciantes do centro de Cuiabá, mais uma vez, decidiram apostar no contrário. As lojas da capital podem funcionar até mais tarde. A medida, definida em convenção da categoria, estende o horário de funcionamento da seguinte maneira. Até o dia 23, até as 22 horas. Na véspera do Natal, comércio aberto até as 20 horas. De 26 a 30, o horário de funcionamento retorna para as 20 horas. E na véspera do Ano Novo, lojas abertas até as 18 horas. O representante da CDL de Cuiabá mostra otimismo frente ao volume de vendas, mas de forma contida, em razão do cenário de crise econômica nacional. Se a gente alcançar os mesmos números de 2014, tenho certeza que já será de uma forma muito positiva. Até porque, pelo histórico do ano, quando você compara todas as datas comemorativas, nós não tivemos um bom desempenho. Infelizmente, tivemos datas aí que acabou fechando em até menos 10, menos 12%. Cada lojista tem a liberdade para definir o funcionamento, optando ou não pelo horário estendido. A maioria dos entrevistados, os lojistas, informou que o movimento no centro da capital ainda é fraco e poucas lojas estão abrindo até mais tarde. Mas a situação deve melhorar a partir da segunda quinzena de dezembro. Mas os comerciantes são unânimes. Mesmo entre aqueles que ainda não aderiram ao novo horário, a avaliação é de que a mudança é positiva para as vendas. Muitas festas, muitos presentes, amigos secretos. E a gente aderiu em fechar a loja um pouquinho mais tarde, também mais para chamar cliente mais na loja. Vale a pena e é compensativa e todo comerciante vai batalhar para isso, entendeu? Porque foi sempre e eu acredito que continuará sendo o melhor mês do ano. Quem também pode aproveitar o período das festas natalinas é quem está desempregado. Em 2015, a previsão da CDL é que o número de contratações temporárias seja aproximadamente 60% inferior ao ano passado, mas deve chegar a cerca de 2.400 vagas. Quem já garantiu a oportunidade comemora. Vai ser uma oportunidade boa até para mim conseguir minha faculdade, né? Dependendo do meu desempenho for bom, se for bom aqui na loja eu vou estar sendo contratada. Para os consumidores, o horário estendido é uma alternativa interessante para fugir do calor das manhãs cuiabanas. A principal preocupação é a segurança. Para garantir a tranquilidade de comerciantes e clientes, a Polícia Militar de Mato Grosso vai desenvolver um trabalho extensivo no período. A gente tem a necessidade da segurança da população quando esta deixa a sua casa para trabalhar ou para comprar e quando esta retorna, ou seja, a segurança do cidadão na sua residência, no trajeto para o trabalho ou para as compras, bem como o retorno às suas residências. Se realmente tivesse segurança, eu viria à noite. É mais cômodo, com calor de 40 graus, a noite seria melhor. Mas se realmente tivéssemos segurança, não somente aqui, mas até mesmo em retornarmos para nossas casas. Mas mesmo quem decidir optar por realizar as compras no final do dia, deve ficar atento às orientações da Polícia Militar. Se vai abrir a carteira, se vai pagar um produto ou serviço, que faça isso dentro de uma loja, que fique atento. Se vai ficar no ponto de ônibus, fique atento ao seu entorno, a atenção a estranho, se está carregando criança, sacola, que é muito comum em compra, as mulheres principalmente, ter as suas bolsas ficarem um pouco mais expostas, até por conta do volume que carrega. Então traga a bolsa fechada junto ao corpo, de forma que você tenha o máximo de controle no patrimônio que carrega. Já para garantir a segurança do bolso, o diretor da CDL dá dicas aos consumidores. Nossa orientação é que na hora que for fazer as compras, faça o cálculo realmente se ele tem condição de pagar aquele presente ou não. Então que faça as contas antes para não ter o risco aí de um nome, de repente entrar com o nome aí dentro do banco de dados de restrição como o SPC. E aí E aí E aí E aí